Galera, vocês tão vendo essa policial que está atrás de mim? Hoje a gente tem uma missão super complicada que é tentar prender ela Se vocês não sabem, ela simplesmente me prendeu pra me dar beijoquinhas Isso mesmo, beijoquinhas E cara, eu vou tentar prender ela só pra ela aprender a lição Então vamos pegar aqui primeiro Tá, essa parte aqui até que é tranquila, eu já fiz ela e tal Tá, passei aqui, beleza, beleza, corre, 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 corre Meu Deus do céu Tá, vocês viram que a policial beijoquinha tava ali Vou apertar aqui pra abrir, beleza E mano, se a gente conseguir prender ela, vai ser algo muito, muito, muito da hora Porque ó, ela simplesmente fez isso com o policial beijoquinhas, cara Meu Deus do céu, coitadinho dele Tá, mas vamos subir aqui, beleza, abre aqui Ah, tá, aqui a gente vai sair voando, belezinha Mano, esse índice aqui é muito fácil, ó, a gente vai ver ela E cara, se eu conseguir, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Vamos driblar ela, vem Ô, tem uma porta secreta ali, pera aí O que que tem nessa porta secreta aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir Ai, meu Deus, não dá pra abrir Sai, sai, doida, sai Meu Deus, ela tá atrás de mim Tá, a gente não conseguiu abrir aquela porta Ah, mas deve ter alguma coisa Ó, tem essa daqui também Que da hora, ela faz a comida aqui da prisão Eu acho Mas enfim, vamos seguindo aqui Abre essa paradinha aqui Ai, meu Deus do céu, ela tá aqui embaixo, ó Ela tá atrás de mim Vai, nunca ela vai me pegar Tá, essa parte aqui é tranquila Passa pra esse lado aqui Vem aqui Tá, passamos Aí, ela tá aqui, ó Imagina a gente conseguindo prender ela, galera Ia ser algo muito, muito insano E a gente vai tentar fazer isso hoje Ah, deixa eu ajeitar aqui Coloca aqui Ai, meu Deus Aí, tá, essa parte aqui é de boa Pega aqui Pega essa partezinha aqui Mano, já pensou deixar ela cair, velho? Nossa senhora Tá, aqui é a parte do banheiro Onde a gente vai encontrar ela Ah, vamos atrás dela Ela simplesmente subiu, velho Como assim Aqui vai ter o Meu Deus Quem que fez isso e não deu descarga, cara Tá, descemos aqui Encontramos a policial Beijoquinhas Velha É uma versão velha Vamos dizer assim Pula pra cá Aperta esse botãozinho Tranquilo Passamos Passamos E, cara Tá chegando numa parte Onde eu não sei mais o que vai acontecer Porque eu nunca passei dessa parte aqui, eu acho Ai, meu Deus Quase caí Não, dessa parte aqui eu fui Mas tem uma parte aqui que eu nunca passei Ó, acho que é essa parte aqui que eu nunca passei Ó, o troféu ali Eu vou ir lá pegar, velho Ah, na verdade eu acho que eu já Ah, não, eu não peguei não Tá, acabei de pegar o troféu Que boa, então Passa pra cá agora De volta Beleza Passa pra cá Belezinha, belezinha Desce aqui Ah Cadê? Solta esse cara Vai doido Vai doido Ai, meu Deus Solta o outro, solta o outro Corre aqui, corre, corre Cara, o que que acontece Se eu entrar aqui? Não dá pra entrar ali Tá, tudo bem Não dá pra entrar Mas vamos soltar o doido aqui pra ir Vai doido, vai doido Ataca ela Ih, eu vou te ajudar Vambora Ai, não, eu vou ajudar não Arrê, moleque Ah, acabou, velho Você nunca vai fazer nada comigo Ó, ela dava essa chave antes, galera? Eu não lembro se ela dava essa chave antes não, velho Mas tudo bem Ah, não Dá sim, dá sim Porque tem que abrir aqui, né? É, faz sentido Faz sentido Ah, essa parte aqui eu joguei Eu passei ela, inclusive Vamos já sentar aqui no trem Pra gente ir pra próxima estação Beleza, passamos, passamos Estão chegando Chega nunca, velho Chegou, chegou Tchau Tá, deixa eu ver Tá, vamos entrar aqui Ai, 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 ai Ai, eu esqueci que era ela Ai, meu Deus É o do carro, velho Mano do céu Sai Ai, eu caí, velho Meu Deus Corre, 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 corre Cara Mano, tem um vão aqui, velho Meu Deus do céu Eu não tinha visto isso Como assim? Tá, aqui essa parte é de boa Passei Tá Ah, é, até aqui Essa parte eu já fiz, galera E ela é muito, muito fácil Daqui a pouco a gente vai chegar Na parte do carro Que também é uma parte bem fácil Mas é um pouco chata Porque é um pouco mais difícil Toma, toma lanche Toma lanche Toma lanche Sai, doido Sai, doido Explode Ai, ela vai me pegar Meu Deus Ela quase me atacou, velho Tá, pegamos aqui a chave verde Vamos até aqui abrir Beleza Abrimos Uhum, uhum Abrimos Ó o carro Nossa, que caramba É da hora Ele tem tipo um poder Maneiro Tá, vamos aqui, ó Ai, meu Deus do céu Uou Super turbo Nossa, eu passei por cima do negócio Que da hora Eu passei simplesmente por cima do negócio Tá, essa parte aqui Eu já passei também É uma parte bem de boa Pra gente conseguir passar Nossa, eu quase bati a cabeça Ali no negócio Nossa, cara Tá, aqui eu já não passei Ah não, na verdade eu sei o que vai acontecer aqui Então bora Pega, passa Pega, passa 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 Pega aqui E ataca aqui, ó Pronto Pegamos Coletar Ó, dá pra virar o robô Que da hora, velho Sabia não Tá, vamos passar essa partezinha aqui Cara, o que que aconteceu Nossa, eu peguei um turbo, velho Mano, eu tô rápido Cara, eu não tava esperando isso não, velho Meu Deus Eu fui todo inocente Todo bobo Tá, tudo bem Acontece Faz parte É, isso daí não fazia parte não Ae, moleque Essa parte aqui, ó Cheguei a fazer A gente vai pegar a bola de canhão Que fica ali em cima Vamos pegar aqui a caixa Coloca aqui Vamos pegar essa outra caixa Coloca aqui Vamos pegar a cadeira Aí agora a gente tem que subir aqui na pontinha da cadeira E pular aqui Beleza Tá, subir aqui de novo Aí, pega a bombinha E coloca aqui Toma, toma, moça Toma, no olho Aí, passamos agora Aqui eu cheguei a passar Eu peguei o troféu dali Só que o zumbi me atacou depois Eu não vou de novo nisso daí Porque, rapaz É muito complicado Quer dizer, não é muito complicado Posso quase cair aqui no buraquinho Tá, vamos pra essa parte aqui Meu Deus Eu tô morrendo num negócio muito fácil, velho Não, eu não quero ficar super forte Aperta aqui Liguei um Beza Pula pra cá Passa pra cá E pronto Liberamos aqui A gente vai no lado masculino, né Porque é o nosso lado E essa parte aqui Meu Deus Eu bati a cabeça, velho Aquele lado tava liberado antes, velho Agora não tá mais não Tá, vamos pra cá Aqui vai ter esse cara doido A gente passa pelo ladinho aqui É aberto Ah não Aqui eu já fiz, velho Tá, vamos voltar lá Porque a gente tem que abrir aquela porta Que eu não faço ideia Como se abre Vou pensar o que a gente tem que fazer aqui, velho Aqui um botão Nem tinha visto Nossa Ele é um... Coi, 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 coi Sai doido Sai doido Sai doido Clica, clica Ah, moleque Adeus Acho que a gente tá seguro Mano Infelizmente A policial Beijo aqui Tá aqui, velho Nossa, cara Tá Pera Ah, esse lado ali eu já fui Eu não vou de novo Porque eu já peguei o troféu de lá Então já vamos direto pra cá Beleza? Quebra, 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 quebra Ai, 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 sai doido Sai doido Sai, 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 sai Ai, meu Deus do céu Pula Beleza Passa, 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 passa Tá, tá, tá Eu sei que o negócio tá aqui, eu acho É, a chave já tá aqui Já pegamos a chave Já vamos passar Porque no outro baú Não tem absolutamente nada Então é tranquilo A gente já passa direto Tá, agora Essa parte aqui Eu nunca Nem vi É a primeira vez que eu chego Nessa parte aqui Não, na verdade eu passei Que eu até toquei Meu Deus Eu ia falar que eu até toquei Nesse esqueleto Mas eu nem toquei Nem cheguei perto, cara Tá, passei Beleza E agora? Ah, essa parte aqui eu fiz Eu capotei esse negócio aqui Uhul Vambora Meu Deus Olha esse carro, velho Eu vou capotar Meu Deus, velho Nossa Mano Não desce mais Esmulgou tudo Travou Tá, passamos de boa E ó Finalmente chegamos na parte Que a gente tinha parado Que é o dos cachorros Vou passar aqui Valeu, falou Valeu, falou Tá pra cá Valeu, falou E cara Aqui Eu não passei, galera Tem esse cachorrão aqui Sai, cachorro Cachorro Não, não peguei o troféu Ah não, peguei sim Adeus 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 Tá Ai, ai O único cachorro Vem me buscar, velho Ai, doido Meu Deus do céu Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não, não Nossa, quase que me pegou Nossa, ele ficou Que maneiro, velho Toma Impulsou Ai, que maneiro A policial Beijoquinhas Tá chorando, galera Nossa Que da hora Venha Ah, moleque Toma Mano, ela não perde vida, velho Meu Deus Sai de perto Meu Deus Cara, eu vou ficar assim Pertão, velho Ela tá me empurrando Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Aê, moleque Adeus Será que eu vou ficar com esse robôzão aqui O que aconteceu com ela Beleza, ela aprendeu a voar Uh, meu Deus Eu ganhei um helicóptero É, o que aconteceu O que vai acontecer aqui Mano, onde que eu tô indo, velho Ah, eu finalizei Eu ganhei da Cara, eu ganhei da Da policial Beijoquinhas Não É possível Ó, vou pegar aqui o O prêmio Beleza, peguei É, eu ganhei Que isso Vamos ver esse daqui, ó Cara, eu tô cabeçudo, velho Onde será que tá o cachorro Beijoquinha, galera Deixem aí nos comentários Se vocês souberem Também se vocês querem Que eu encontre ele Deixe seu like Compartilhe o vídeo Pra um amigo seu E se você for não no canal Se inscreve e ativa o sininho Belezinha Tá, isso eu vou ficar por aqui Um beijo Um abraço É nóis Fui